This is how I'm feeling And you can change it This is how I'm feeling And you can change it Right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui pro nosso 28º da nossa série de Pixelmon É galera, e eu atualizei o mod, sim ó Atualizei pra 3.3.9 e tal, umas coisas diferentes Então eu já achei uma coisa diferente, o que vocês já devem ter visto Esse Pokémon cara, o Shuckle, que é a tartaruguinha Vamos então, cara, eu já vou tentar pegar ela Já vamos tentar pegar uma Shuckle pra nós Porque no... Cadê? Vamos tentar Opa, aí foi Beleza, vamos ver isso aqui Nossa, isso aqui tá que fraco, cara Meu Deus, aí, tira um pouco Tira um pouco, nossa, matou, velho Nossa, ele matou Caramba Tá, o Leaf, acho que o Magical Leaf não mata, não Matou, ferrou Tá Então eu queria explicar Esse Pokémon aqui, o... Cadê? Cadê? Onde tem mais dele? Ixi, sumiu bastante Sumiu, não tem mais não? Ué, cara Sai daqui, o Raihorn Sobrou ele desse Raihorn Aliás, ali tem outro, ele tem outro Beleza, esse Pokémon aqui Ele aparece, acho que é na Liga Jotô que ele aparece Sim, ele aparece na Liga do Jotô E... Ele é um Pokémon que fazia umas... tipo umas ervas e tal Com essas ervas, acho que parece que você dominava os Pokémons mais fácil Aí parece que o pessoal queria ele pra pegar os lendários e tal Então, é bem interessante isso Tá, e o problema é subir aqui, né? Tô subindo aqui na escadinha aqui e ele tá aqui, ó Ele fica... ele anda muito rápido esse Shaco aqui Nossa, level 7, cara Como será que eu vou pegar ele? Vou jogar então... King Lee fica mais fraquinho, né, velho? Mais provável que ele vai pegar ele aqui Vamos lá Aí joguei Vamos ver, é um ataque fraco Um Bite é o mais fraco Uou, perfeito Pokémon Ultra Ball Vem Vem Shaco Vem Shaco, vem Patinho Vem Patinho Shaco, 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 Shaco Shaco, 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 Shaco Vem, vem, bem, 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 bem Tartaruguinha vermelha Vem, 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 oooou Aí, temos o Shaco Perfeito Então temos uma das nossas metas Pokémons Já era Tá, e pra... e outra coisa, cara A gente tem que logo sair daqui, hein Tem que ir em busca do nosso Lugia Tá, e pra mim em busca do Lugia eu preciso de uma praia E pra mim... que Pokémon que é aquele? É uma Dutreel Tá, vamos... Tô preciso de uma praia, velho. Onde eu vou achar a praia aqui? Nossa, tem um agro bonito ali. Vamos lá, lutar com ele. Vou lá com o Entei. Cadê ele? Cadê ele? Pega o Entei aqui. Ententei. Nossa, um lendário mais louco, ó. Nossa. Tá, ele levou o Fynted porque ele caiu. Perfeito. Não, mais do que perfeito, né? Tá. Não dá nada. A gente vai ter que vir no Charizard, então. Nossa, sai fora, parça. Sai fora. Nossa, o Braviari, velho. Chegou. Ele vai matar todos os meus permonos. É muito forte o Braviari. Dragon Breach. Bluck. Nossa, matou tudo. Meu Deus. É chato esse Braviari, hein? Mano do céu. Pokémon forte. Tá, esse aqui é a Cabo Postone que eu devo ter colocado ali. Tá, não tem centro Pokémon aqui, será, velho? Tá, nosso Charizard não tá Fynted. Pelo menos isso. A gente tem dois Pokémons que voam. Beleza, vamos voar no Charizard Shine aqui, né? Nossa, beleza. Vamos ver se a gente... O que a gente acha que... Aí tem o centro Pokémon ali. Perfeitinho. Agora a gente já vai pra lá, cura todos os nossos Pokémons. Já troca com os Pokémons que tiver que trocar. Beleza, vamos vir pra cá, então. E, galera, a gente tem que achar uma praia pra ver se a gente descola o Lugia, beleza? Quando a gente... Vamos curar os Pokémons aqui. Será que eu já pego o Shuckle? Não sei, vamos ver. Beleza. Curei os Pokémons. Agora a gente vai vir aqui, vamos ver. Tá, o que eu posso usar? Tem o Graveler Shine também, que a gente tem. Tem o Goulurk pra evoluir. Tem o Gliscor, tem o Dutril. Tem o Zorura. Tem a Bileaf, que tem que virar a coisa. Tem esse daqui. Mas o Shuckle não evolui também, então... Tá, mas vamos curar aqui só pra gente ver esse Shuckle. Ele é muito louco. Olha lá que louquinho a bolinha dele na Pokébola. Muito legalzinho. Tá, mas vamos ver aqui, então. É, ele parece um Pokémon não tão forte. Mas ele é muito bem feitinho, muito bonitinho. Tá, eu não sei se a gente vai usar o Shuckle. Tá, a gente tem aqui um Killbone. Que a gente pode transformar ele em Marowoc. O Costelinha. Tá, tem o Dujon. Vou colocar o Dujon. O Dujon é forte. Ah, mas eu tenho esse aqui que vai usar o High Horn. Tá, vou usar o Shelgon, então. Beleza, o Shelgon. Melhor opção agora. De planta aqui. Tá, o Lithium. O Bileaf. Tá, vamos usar o Lithium. Esse aqui é de quê? Eu não sei qual é. Qual é o bug dele? Tá, tem o Iron também. Que a gente pode transformar ele já em coisa. Tá, eu vou levar o Iron, então. Vamos evoluir esse Iron aqui. Beleza, vou curar aqui. Vou começar a dar uma zupada nele. Enquanto a gente acha uma praia Pokémon mais forte, a gente vai upando. Pokémon forte tem aonde aqui? Pokémon forte eu vou achar mais pra ali, né? Tá, então vamos pegar o Charizard aqui já. Tá, lá pra aquele bioma tem Pokémon muito fortes aqui, assim, ó. Só Pokémon level alto e tal. Então a gente vai upar a coisa aqui. Beleza, tem uma Braviária ali já. Acho que a Braviária deve ser level 60 no mínimo, porque essa Braviária é muito zoada. Tá, o Iron tá aqui. A gente joga... Nossa, ferrou. Porque ele vai logo no Entei, cara. Essa Braviária é muito chata de lutar com ela, é sério. Pokémon invocado, ó. O Pokémonzinho invocado. Nossa, olha isso. Ela não me solta. Ela não me deixa em paz, ó. Não me deixa em paz. Nem fudendo, ó. Viu? Eu não consigo sair desse aqui. Eu não consigo. Ó, a Braviária é o pior Pokémon que existe no mundo. O Pokémon chato... Nossa, velho, eu já tô ficando irritado. Deixa eu começar a ficar... Nossa, você vai morrer agora. Agora você vai morrer. Lava a Plame, vai. Vamos explodir essa Braviária. Vai, lava a Plame. Explode. Rebenta essa Braviária. Vai. Beleza, explodida. Tá, se você quer morrer também, então morre também, Braviária. Nossa, que Braviária é muito chato, véi. Que Pokémon idiota. Morreu tudo já. Matei todas essas Braviárias crotas da merda. Morre tudo aí já, seus cocôs imundos. Tá, então a gente vai ter que achar um Pokémon... Levels altão aqui pra gente ocupar esse Iron aqui. Aí a gente vai ver lá. Acho que, nossa, o problema é que ele evoluiu muito alto. Tem uma Braviária ali. Tem uma Braviária que não sei o que. Antes eu quase nunca vinha... Nossa, quase que eu morro aqui já. Tá, vamos aqui. Levels 63. Ai, tem uma aquela última. Ai, velho. Ela veio pra cima de mim. Essa Braviária é muito chata, velho. Que Pokémon idiota. Sai fora, sai fora, sai fora. Não dá, não dá, não dá, não dá. É um imbecil, velho. Esse Braviário é muito imbecil. Que Pokémon mais idiota que esse Braviário. Olha lá. Parece uma puta louca andando. Tá, joguei nele, acertei o Iron. Beleza, agora você vai tá ferrado. Já me deixa o Cispe aí pra mim. Ela correu, velho. Mano, essa Braviária é muito chata, velho. O Pokémon... Nossa, você é muito escroto. Tá, lava a plama. Beleza, já foi um hitão. Vai. Flow, outro. Mais um só. Só mais um, só mais um. Vai, vai, vai. Beleza. É 27, 28, tá bom. Por bastante. Vamos achar outro Pokémon aqui pro nosso Iron. Tá, a gente tem que evoluir ele, então. Tá, não sei, cara. A gente não sei o que eu tô fazendo. Tem que achar aqui, então, algum Pokémon level alto. Tá, Medikarp não. Tá, não tem Pokémon level alto aqui pelo jeito, mas... Nossa, o tamanho daquele Luxray. Nossa, o tamanho. Bora capturar ele. Level que ele é. O tamanho dele, velho. Meu Deus, tá. Eu vou jogar o quê aqui nele? Hum, esse aqui vai matar. Eu não sei. Vamos jogar, então, o Pardal. O Pardal acho que não vai matar, não. Beleza. Tá, Dragon Breach. Nossa, muito fraco. Nossa, ele destruiu o Pardal. O Bacon, será que o Bacon aguenta? Dragon Breach. Tá, não vai aguentar também muito, não, hein. Bite, bite. Manda outro Bite. Outro Bite. Beleza. Tá. Agora a gente vai jogar Bag, Pokéballs. Vai lá. Ultra Ball. Vem, Luxray. Luxray, vem pra ti. Luxray, Luxray. Vem, vem, vem. Vem, vem ao seu tamanho. Você é muito foda. Vem, vem, Luxray. Tem um Boss ali. Tem um Boss ali. Tem um Boss ali. Nossa, ele não veio. Tem que matar. Tem que tentar pegar logo e ir pro Boss. Vamos pro Boss ali do lado. Vem, Luxray. Vem, 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 Luxray. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Veio! Temos um Luxray. Eu vou 44. Tá, tem um Boss ali. Vamo ver se a gente consegue nele. Eita, que lag. Lagou, lagou. Opa, vamos lá, tem um boss ali Tá, tô com o Entei nas mãos já, vamos lá Não, eu vou jogar o Aron primeiro Pra ele pegar tudo a XP, né Pra ele virar logo o nosso... Nossa, caramba, cadê? 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 Nossa, o boss vermelho ainda é o mais bruto Tá, errei Eu errei, tá, joguei de novo, acertei Beleza, tá, a gente já troca pro Entei Você leva 90 e... Nossa Ele explodiu Entei, velho Fire Blast, nossa Pokémon é brutal, cara Deixa eu ver, deixa eu ver HP Restore, Potion Não posso colocar no Entei, velho Ferrou, mano Nossa Não dá pra sair, ferrou Ele vai matar todos os Pokémons Ferrou, ferrou grandão Ele vai matar tudo, 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 tudo Só o Entei que podia aguentar com ele Eu entei e fui que nem merda com ele Nossa, olha isso Pô, ele é muito forte, cara Ele é muito forte Ele é muito brutal, esse Pokémon Olha isso Matou já Já foi tudo já Todos os nossos Pokémons foram Pra merda Beleza Matou tudo Velho, que Pokémon Filha da mãe, velho Nossa, que boss forte, velho Esse boss vermelho aí Meu Deus Tá Todos os Pokémons mortos Sobrou um, cara E onde fica o centro? É pra cá Batou até uma bad agora aqui O que que lá lá embaixo? Ah, é um Grow Life Tá, tá ali na frente Tá, lagou de novo Porque eu não sei A queda de FPS Marginés Aqui, eu não sei porquê Ah, mas a gente tem que então Eita, um Pokébola aqui Vamos lá Beleza Catei um Max Revival Tá, como que eu uso esse Max Revival? Não dá pra usar Porque eu não posso entrar em batalha Nossa, eu pego o Max Revival Bem na hora que eu morro, velho Se eu tivesse esse Max Revival antes Ih, laia, viu Mas vamos lá Vamos recuperar Recuperar nossos Pokémons E correr pra lá Rápido O mais rápido possível Pra ver se aquele boss não some Se ele já não sumiu, né Oh, meu Deus Por que Entei? Eu não devia ter jogado Entei de primeira O Entei é um pouco mais Que você jogar na segunda Você joga de segunda Pra ele destruir logo Pra ele dar os ritão dele Fazer o que? Vamos lá Vamos ver Vamos ver com o Charizard Que dá menos Beleza, joguei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rápido, Michael Vamos Vamos lá É reto aqui Espero que ele esteja lá ainda Tá, vai por aqui Vamos, vamos Charizard Boa, boa Bate essas asas, Charizard Tá, eu não sei Acho que ele sumiu já Tá, tá à noite Ele só fica de manhã já Tá, acho que sumiu É, sumiu Já era o boss Tá, que Pokémon que tem aqui à noite Aquele Pokémon ali Eu vou capturar ele Nossa, que dano Quase que eu morro já Tá, vamos tentar capturar Esse Pokémon aqui então Como que ele chama? Tá, ele tá lutando aqui Tá, vou tentar capturar Esse daqui então Doomspars Vamos lá Beleza, joguei esse daqui Vamos jogar o que é mais fraquinho Vamos lá Um Take Down Beleza Mais um Beleza Outro Take Down Beleza Tá, beleza Opa Vamos lá Vamos lá Tá, Pokémon Não, bag, bag, bag Pokéballs E o Turball Vai lá Vem, vem Vem, vem Eu não consegui, cara Matar aquele boss Aquele boss é o mais forte Do jogo inteiro, mano Você é louco Não sei se é o mais forte do jogo Vem, vem, vem Vem, vem Pegamos então Temos Pokémon novo aqui Eu não sei a evolução dele Porém Uma das minhas metas É capturar todos os Pokémons Beleza Então vamos lá A gente tá perto de praias, hein Então nosso Parece que o Lugia tá perto Não sei como a gente vai achar um Lugia Como a gente vai evocar um Lugia Mas eu sinto que tá perto Então, galera Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui No próximo episódio Eu vou atrás do Lugia Eu vou achá-lo Eu tenho Prometo pra vocês que eu vou achá-lo Eu vou fazer de tudo Vou jogar em off Pra mim achar ele, beleza Mas é isso aí, galera Eu vou indo nessa Falou pra vocês E tchau Tchau